Olá, muito bom dia, bom dia a todos os presentes, aos nossos torcedores que estão também acompanhando. Dia importante nosso de apresentação de mais um atleta, um atleta que vem aguardado por muitos, por todos os torcedores e membros da imprensa. Mas é um atleta que vem para nos resolver alguns problemas e assim estamos colocando a expectativa desde o primeiro contato com o Tadeu e também agradecer ao procurador do Tadeu, que fez um trabalho muito importante para que o Tadeu estivesse aqui hoje e conseguimos liberar ele. É importante dizer que o Tadeu vinha com um vínculo esportivo com a equipe do América e fez um grande esforço para estar aqui conosco. Nós sabemos dos trabalhos de bastidor, de tudo o que foi feito, de tudo o que foi deixado e somos muito gratos pela tua vontade ao final ter concretizado esse aceite ao nosso projeto. Mas, como eu estava falando, o Tadeu vem por uma função que hoje nos falta. Porque, apesar de termos um sistema defensivo muito coeso, a quarta melhor defesa no campeonato, ainda nos falta uma proximidade ou uma intimidade maior com o gol. Então, esse trabalho a gente vem cobrando diariamente dos atletas que fazem parte ali do meio para frente e nós precisamos aumentar esse perfil, precisamos estar mais próximos do gol, precisamos concretizar as chances que viemos criando e a equipe vem criando bastante isso, os números comprovam isso, a forma com que a equipe está jogando comprova isso, mas precisamos botar a bola para dentro. Então, esse é o viés que a gente buscou dentro do perfil do Tadeu, um atleta com passagens por grandes clubes, experiência que vai agregar ao nosso ataque, que hoje tem uma média de idade baixa, abaixo, inclusive, da média das equipes que disputam a competição. Então, para isso, a gente tem toda a certeza que ele vai agregar em todos os sentidos. Então, Tadeu, muito feliz em poder estar te apresentando, a todos aqui, a todo elenco, já te dei as boas-vindas algumas vezes, mas seja muito bem-vindo ao Joinville Esporte Clube. Tadeu, seja bem-vindo. Gostaria que tu dissesse para nós como foi aceitar, o porquê, o que te fez aceitar essa proposta do Joinville e como é chegar num clube com essa responsa aí já passada pelo diretor. Bom dia. Estou muito feliz pelas palavras do Leonardo. A gente sabe tudo o que nós conversamos, até a gente chegar no acerto. Chega a ter uma fase da sua vida que você tem que tomar algumas decisões. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, clubes de tradição. E essa oportunidade de Joinville é ímpar, pelo que eles vêm fazendo já. Tem um grupo muito qualificado. E Deus abriu essa porta para mim, para poder implantar o meu trabalho, fazer aquilo que eu tenho esse dom de fazer, que é gols. Então, eu venho com essa responsabilidade. E o que me motivou é vir esse desafio da grandeza do Joinville. Eu sei que outros camisanovos aqui fizeram muitos gols, no caso do Lima. São caras que tiveram todo esse histórico dentro do clube. Então, a gente vem para o segmento e poder fazer gols. Tadeu, bom dia. Como o Leo citou ali agora há pouco, a nossa média de idade dos atacantes é baixa. Você é o atacante mais velho do clube atualmente. Mais experiente. Mais experiente. Melhor. Como é que você avalia essa mescla da tua experiência com essa juventude para a sequência do campeonato pelo Joinville? A CLD é uma competição muito competitiva. A gente sabe que é difícil você, ainda mais nessa região que aqui. Tem várias equipes que têm um bom elenco, que têm alguns grupos qualificados também. Mas a gente vem encarando essa mescla como positiva. Tem bons jogadores aqui, jogadores rápidos, de muita qualidade. Então, espero que a gente consiga casar isso aí o mais rápido possível, fazer os gols e conseguir esse acesso aí, que é o mais importante para o Joinville. Tadeu, bom dia. Parabéns para quem produziu o audiovisual do Tadeu Matador. Com alguns truques da tecnologia. Mas que realmente foi... Está de parabéns. Mas, pela tua experiência, pela tua idade, pela tua rodagem, a CLD é um campeonato de maturidade. Você acha que se enquadra dentro do perfil dessa competição, da chamada quarta divisão do futebol brasileiro? É, essa quarta divisão é muito enganosa, porque o Joinville não é time de quarta divisão. O Joinville é time de primeira divisão. Então, esse momento que o Joinville vem passando, a gente espera que seja rápido e o Joinville consiga voltar o mais rápido possível à elite de futebol brasileiro. Em relação à produção deles, a gente vê que tem uma equipe aqui muito qualificada, que faz essa... Que consegue dar esse brilhantismo futebol, né? Que também o futebol não é só campo, tem toda essa parte extra-campo também, que é muito importante o futebol. Então, estou feliz, muito feliz pela apresentação deles. Então, eles estão de parabéns. Tadeu, bom dia. Com todo o respeito, você hoje com 35 anos, está mais para a fim da carreira do que para início de carreira. É mais o término da carreira mais previsto do que o início. E se tratando de campeonato brasileiro, uma disputa desde 2017, quando participou pelo América do Rio Grande do Norte. Queria que você falasse como é que você enxerga esse teu momento da carreira agora, chegando ao Joinville e já mais maduro. Muito feliz, motivado. Esse detalhe da idade, alguns dizem que é final de carreira, né? Que já está mais para o declínio. Mas hoje, com a tecnologia, com a fisiologia, os atletas estão conseguindo prolongar a sua carreira. É o caso do Nenê no Fluminense, Fred está no Fluminense e outros jogadores que estão conseguindo manter o alto nível, né? Então, a gente hoje consegue se cuidar mais. Com a maturidade, dá mais experiência para saber quando você sair, quando você treinar, quando você puxar um pouco mais. Então, isso a gente ganha com o tempo. Em relação à competição, eu tive o privilégio de jogar na América de Natal também, que é uma equipe que normalmente faz bons times para brigar para o acesso. E a Série D, ela é muito complicada nessa região de cá, né? Que você começa a contar times de São Paulo, essa região aqui é muito forte. No Nordeste, acaba você pegando times mais debilitados, né? Tecnicamente. Mas a Joinville vem forte, cara. Vem forte, uma equipe que está totalmente qualificada para o acesso. Então, eu chego para dar essa contribuição da minha parte também. Tadeu, bom dia. Tudo bem? O Thiago Santos, que era um atacante que saiu e por isso que foram procurar um outro atacante, ele era um atacante mais que saía da área, né? Eu queria perguntar qual é a sua cara que você mais gosta. Se você é um atacante que gosta de sair da área, de procurar o jogo, ou aquele atacante mais fixo, né? O que a torcida pode esperar? E se você já conversou com o Zago da melhor forma que ele vai poder te utilizar dentro da equipe? É, o Zago é um traidor experiente, né? Tanto é que ele tem todo o gabarito aí, que é um cara que dá curso na seleção brasileira para altos treinadores. Tem até treinadores amigos meus que me falaram sobre a qualidade dele. Pude ter dois treinos já com ele, ver a qualidade que ele tem, a percepção de jogo. Então, conversou comigo também sobre a questão da movimentação, aquilo que ele gosta que o Camisa 9 faça. Minha característica, eu gosto de jogar dentro da área. Eu faço movimentos para dentro da área, para fazer gols. Então, a gente vai ter mais algumas conversas até o jogo, para poder se adaptar o mais rápido possível, para poder executar bem o que ele pede. Tadeu, você já jogou com alguém do elenco do Joinville anteriormente? Contra. Contra sim, só contra. Por favor, não. Ainda não. Tadeu, eu queria saber da sua questão física, né? Se caindo no bico durante a semana, o sábado já vai para o jogo? Ah, espero que sim. O meu último jogo foi quarta-feira, né? Quarta-feira passada. Estou treinando já todos os dias, eles conversaram comigo sobre essa questão da... de como eu estava atuando lá, como que eu estava tendo os treinamentos, então estou tranquilo. Só complementando, a gente está fazendo um trabalho para que seja possível, quanto antes, a inscrição no BID, né? Nós temos uma situação que o América teve eleições para presidente, então é um trâmite que leva aí de um a três dias aí até que seja empoçado, se envia a documentação para a CBF e para os cartórios, e aí se libere dentro do sistema a assinatura do novo presidente. Então a gente está trabalhando em conjunto com o América para que seja possível, o Tadeu já está à disposição do Leandro para a próxima partida. Tadeu, há muitos anos, há muitos anos, não se via tanta frição, tanta euforia pela chegada do jogador. Independente do nome, da qualidade, da bagagem dele, como ocorreu principalmente com as redes sociais após o anúncio oficial do Joinville Esporte Clube. Isso vai pesar um pouco mais mesmo com toda a tua experiência, de toda a tua rodagem, quando cria-se essa expectativa numa sociedade, numa comunidade, num clube, que o homem veio realmente para solucionar lá na frente? Pelo contrário, isso aí nos motiva mais, a trabalhar mais. Eu vim sabendo dessa responsabilidade, pela grandeza do clube. Toda vez que um camisa 9 chega, a gente chega para fazer gols, então eu não fugi dessa responsabilidade, já vivi isso em outras situações. Então estou motivado, feliz. Olhei também o jogo passado deles, é um time muito rápido, um time que cria muitas jogadas assim. Então espero me movimentar bem ali, fazer os gols para ajudar. A minha pergunta vai para o Léo. Léo, você tinha falado três reforços, vai chegar o outro reforço? O segundo atacante que você tinha comentado? Nós estamos sempre abertos no mercado. É uma coisa que o Joinville não vai parar de observar, alinhar junto com a comissão técnica. Eu sempre sou repetitivo nessa frase, mas quem está fechado é o elenco, é o grupo interno, mas a gente está sempre olhando o mercado. E principalmente num momento agora que chega cada vez mais perto do mata-mata. Então é para isso que a gente está observando, para isso que a gente está olhando o comportamento da equipe, com a vinda desses novos reforços que chegaram, e também a avaliação que a gente vai ter para a sequência. Então, para eu te falar que vai vir alguém agora, eu estaria colocando alguma expectativa, porque a gente não está conversando com ninguém. Entretanto, estamos abertos e procurando cada vez mais aumentar a performance para quando chegar aos playoffs. Tadeu, a gente pôde observar que hoje, no treinamento aqui, o Zago já te colocou, fez algumas trocas e tu já inclusive foi para o time de cima em alguns momentos. Tua primeira impressão disso? É importante, né? A gente chega por último aí, tem a questão tática, né? As movimentações de um clube para o outro mudam. Então, ele colocou como me posicionar ali, para eu já acostumando com o movimento dos atletas, aquela questão mais de tática mesmo. Então, estou feliz, pude me encaixar bem nos movimentos que ele falou. Então, agora é só esperar essa regularização da documentação para poder ajudar eles. Obrigado. Obrigado.